Bolsonaro, presidente forte, seja bem-vindo ao Rio Grande do Norte. No ser idó, a cidade está melhor, eu vejo cada família satisfeita com a sua assistência. Um senhor na presidência, mais Brasil, menos Brasília. Bolsonaro, presidente forte, seja bem-vindo ao Rio Grande do Norte. Nosso ministro, Rogério Marinho, lhe recebe com carinho a sua terra natal. Fábio Faria também está contente, outro ministro decente do seu time principal. Bolsonaro, presidente forte, seja bem-vindo ao Rio Grande do Norte. No seu governo não se vê obra parada, é construção de estradas e a grande transposição. Determinou ela, concluída fica, e a barragem de Oiticica é a nossa redenção. Bolsonaro, presidente forte, seja bem-vindo ao Rio Grande do Norte. Pra o enfrentamento dessa grande pandemia, o senhor deu garantia, fez o dinheiro chegar. Nas prefeituras e nos cofres do Estado, por isso, muito obrigado, diz o povo potiguar. Bolsonaro, presidente forte, seja bem-vindo ao Rio Grande do Norte. Temos progresso e desenvolvimento, seu governo é 100% solidário com o povo. Não deu esmola, o senhor deu condição para todo cidadão poder trabalhar de novo. Bolsonaro, presidente forte, seja bem-vindo ao Rio Grande do Norte. Bolsonaro, presidente forte, seja bem-vindo ao Rio Grande do Norte.